Se você me matar mais de uma vez, você é gay, bô. Cada um possível por todos? Ô, louco. Ó, um Necro aqui. Vou apostar no Necro, vou apostar no Alisson. Vai ter uns caras em cima daquela torre ali, ó. Camperando lá. Acontei no Rafa e vou apostar no Alisson, que eu gosto de ganhar dinheiro, né? É, de boa. Que torre, Alisson? Lá, ó, olha onde é. No meio da cidade, fi, vai ter tanto lugar pra camperar aqui de Sniper. Será que não vai ser cercado, não? Vamos supor que seja, né? Suponha que seja cercado, né? Tomara que esteja tudo fechado. É, lá em cima, lá, né? Aí, tio. Caraca, o que que é isso aqui? Eu fiquei com o time, eu não vi, eu não vi. É cada um possível, eu acho. Caraca, eu tô na mão aqui, nego. Tô na mão na mão aqui. Nossa, eu tô com granada, né? Ah, não, RT. Ah, não. O RT já começou roubando. Pera aí, RT, pera aí, eu tô sem nada. Vem na mão aqui, cuzão. Ah, RT. Ó o Necro, ó o Necro. Ah, Necro, caraca, mano. Não é em primeira pessoa, não, mano. Tá de boa. Tem uma lote de dinheiro aqui, eu tava tentando pegar uma lote de dinheiro. Ah, velho, tô sem arma, velho. Caraca. Ah, é bom, né? É bom, né? Te salvaram, hein, RD. Ah, não, não salvaram, não. Morre aí, Vingames. Cadê, 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 cadê? Ah, eu já nasço morrendo, velho. Nossa, velho. O Wallace me pegou pelas costas aqui. Ladrão. Acabou, 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 acabou a bola, acabou a bola aí agora. Mano, por que que não fica com a arma na mão, velho? Por quê? Mano, que isso, Rafa? Batei o Necro na faca, batei o Necro na faca. Que isso, Rafa? Que isso, Rafa? Porre, cara. Que isso? Nossa, calou. Não consegue pegar a arma? Oxe, oxe, eu tô desarmado, velho. Oxe. Agora vai ser difícil pra me pegar a arma. Oxe. Quase que eu pulei lá embaixo. Ai, Isaac, porra, Isaac. Caraca, mano. É, caraca, mano. Eu tô sem bala, velho. Ai, 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 ai. Não. Cê é louco. Ah, porra, Rafa. Caraca, velho. Ah, velho. Ah, eu tava sem bala. Agora que eu peguei bala, Mareká. Nada, cara. Ah, nascer alguém é nas minhas costas, velho. Ô, Mareká foi. Nossa, Mareká. Cê é louco, velho. Mano. Nossa, Mareká. Nossa, velho. Eu tentei a dó de vocês quando eu consegui. Ô, Mareká. Ô, Mareká. Muda esse traje aí, velho. E aí? Caraca, eu morri na mão aqui, velho. É sério isso? Eu consegui matar o Rafa com a granada, velho. Depois eu tô chorando. E aí? Ah, eu ia pegar a arma, Rafa. Porra. Ah, mano. Ficar sem arma é foda, velho. Que isso, Bob? Que isso, Bob? Tá com uma sacola de granada aí, mano. É sério, mano. Porra, Bob. Caralho, velho. Que, Bob? Porra, eu tô aqui atirando o bloco. Tá me cercando de granada. Ah, o Rafael salvou o RD. Não acho arma, caramba. Ah, não. É. Acabou as balas, acabou as balas, acabou as balas. Acabou as balas. Velho, esse lance da bala acabar é muito ruim, mano. Você é louco. É, é, é. Tem uma roupa, mano. Nossa, mano. Olha pra você ver os caras me estuparem aqui, velho. Abusaram. Você é louco, tio. Ah! Oxe, mano. Ó, o Bob ainda morreu pra mim. Acabou a bala, mano. Ô, Alisson. Tô na mão aqui com o cara. Tô na mão aqui com o cara. Ah, filho de uma puta. Pô, joguei o cara lá embaixo. Isso é um bichão mesmo, hein, doido. Ah, para, velho. Mentira, Rafa. Eu te dei cinco tiros na cara, você não morre? Pega, 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 pega. Pega a bala, pega a bala. Muita bala, bala, bala. Ô, Mareka, sai daí de cima. Mentira, 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 mentira. Ô, Mareka, ele tá em cima de uns negócios tamperando. Só esperando os caras passarem. E aí, Ledrax. Ai, ai, ai. A bala... Ai, calcou a bala na hora, velho. Mareka. Oi, oi, oi. O do mamãe, velho. Pelo menos eu matei o que eu queria. A bala comia nas costas, velho. Que isso, Mareka. Cê é louco, tio. Nego já tá morrendo e tá... Nossa, velho. Nego tá na cena e tá morrendo que é feio, hein. Eu. Vem. Que rapariga. Ô, não fala assim. Isso é maldade. Ah, toma no cu. Eu meti suicídio de rapariga de novo. Já era. Ai. O Rafa agora é... Oxe, velho. Ó o in-game, pegando pelas costas, mano. Boa, in-game. Fala, velho. Vou pegar toda essa bala aqui. Vai, Rafa. Ah, não. Não vou falar nada. Ah, tomando teu nariz. Eu já nasci. Boa, Bob. E aí, Bob. Tá me tirando, parceiro? Oxe, pulei lá embaixo, mano. Ah, velho. Agora, esse tempo, esse tempo que eu tô caindo aqui, eu morro, velho. Ó, cê vê? Aí. Ô, cara, é um coca do seu, velho. Puxa. Ó, os caras tão pôs me ajudar a ficar jogando granada, tu? E aí, Coneone? Arma do jogo, sim. Não, tô só comentando, pô. Não que não pode. Só comentando. E aí, Rafa? Ah, mano. Cê é louco, velho. Eu tava cercado aqui, mano. Tinha três. Ó. Vê, velho. Seleciona a arma, mano. Nossa, velho. Ah, velho. Olha pra tu ver, mano. Enorei, Rafa. Ah, mano. É muita gente virando pinguinho, velho. Ah, velho. Minha conexão caiu, como assim, velho. Tô com um pinguinho de vida aqui, mano. Olha pra tu ver. Olha o in-game. Cê é louco, mano. Ai, velho. Acabou as balas. Que legal. Ah, RD. Eu ia matar o Maureka, RD. Foi mal, cara. Pode deixar que eu mato ele pra tu. Eu mato ele. Ô, Coen Game, você tá rindo do que, em-game? Se tu tá matando sua cara sem bala. Coen Game, você tá rindo pra não chorar. Já ouviu falar? Seu o que, não. Tô falando não. Tô concentrado aqui, pô. Ah, mano. Caraca, velho. Obrigado, Rafa. Onde é que eu tô mesmo? Onde é que eu tô mesmo? Seleciona. Ô, mano. Tem que arrumar um controle novo logo, velho. Esse lado direito aqui tá meio fudendo, velho. Essa analógica virando pra direita. O Alisson fica reclamando do capacete. Ele fica usando essa máscara de cavalo. Mas máscara não dá nada, ô Coen. Capacete que tu... Olha pra tu ver, mano. Cê é louco. Nunca vi máscara ser camuflado, né? Ah, eu não sei. Ah, mano. Não caiu embaixo de novo, não. Boneco burro do demônio, velho. Caraca. Velho. Esse analógico virando pro lado de... Olha que vontade de quebrar esse controle. Que não vira pro... Caraca, ele matou o cara na granada aqui. Não vira pro lado direito, velho. Ah, mano. Os caras lá embaixo de novo eu vou xingar. Pô, dentro é só na guampa do cara ali o cara que saiu correndo. Porra, eu queria matar o Alisson na faca. Acabou as armas que eu não tô encontrando mais. Ô, eu tô focando na RD, ô. Não mata, não. Ô, o outro dele mesmo. Nossa, velho. Olha, mano. Ah, caramba. Vem cá, pião. Vem cá. Seleciona a arma, velho. Seleciona a arma. Porra. Caralho, esse negócio é pra acabar... Tá louco, mano. Desgraça, cara. Ô, velho. Ele já tinha que spawnar com a arma na mão, mano. Caraca, eu tô sem bala, pô. Eu caí muito de posição, pô. Só porque eu tô sem arma. Ah, velho. Olha pra tu ver. O Alisson me matou no lag. Olha pra tu ver. Demora demais. Demora demais pra virar pra direita, velho. Tá osso. Ah, não. Sem balação. Sem balação. Arma, arma, arma. Arma, arma. Sem balação. Mano, eu tô tentando apertar o start pra aumentar a minha sensibilidade, velho. Que que é, gente? Nossa, cara. Vem cá. Rapaz, a AK é uma bosta. Vem essa AK aqui, viu? Nossa. Ô, Alisson. Pra mim... Pra mim tu morreu três vezes, Alisson. Morreu? Sem mentira. Caí e levantava. Oxe. Ah, ali é o Mask, velho. O Mask me matou na coronhada. Cê é louco. Não, 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 não. Acabou os balas, acabou os balas. Acabou. Caralho, velho. Tá foda. Porra, por que que ele não vira esse viado? Toma. Ah, não. Não. ART, você passou por mim e não me viu, ART? Não vi, não. Ele deu primeiro. Pronto. Peguei bastante arma aqui. Agora vai dar. Agora vai dar pra ser sucesso. Ah, vai te catar, velho. Ah, mano. Caraca, velho. Baluzi, 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 baluzi. Ah, não. Eu vou primeiro, irmão. Matei pelo menos ali. Matei um ali. Tá. Nossa, eu tô com medo. Caraca. Ah, não pode, não. Ninguém tentou me matar na explosão, mano. Eu tava sem munição. Toma as balas do público agora. Toma a faca. Eu não sei. Vai, já. Tá de mim, rapaz. Vai virar na sua filha. Caraca. Eu sabia que eu ia morrer, mas... Qual maluco da faca vai ver? Passar peixeira em todo mundo. Filha da puta! Vou falar assim da mamãe. Cê é louco, tio? Ah, mano. Olha o ingame, velho. Filho de uma puta. Olha o máximo aqui, velho. Mistério, pô. Calma aí, gente. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Ah, velho. Como assim, mano? Morri do quê, irmão? O cara só me mata quando eu tô matando o outro. Não. Comigo tá de jeito. Acontece comigo também. Ó, ó. Cê vê? O doente do meu personagem. Não seleciona a arma, velho. Não seleciona a arma, mano. Ah, sim. Ó, Alisson. Se não fosse esse botão... Esse botão pra virar pra direita aqui, Alisson. Tu tava fudido, mano. Sem maldade. Sem maldade, cara. Sem maldade. Olha pra tu ver, ó. Sem nada, figura. Cê ligou? Cada um por si, ó. Mira, tá aqui agora, moleque! Cê é louco, mano.